Música Redução na conta de energia Olá, sou Carol Cosling, repórter especial de economia do povo A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, aprovou na terça-feira, 20 de setembro uma mudança na metodologia de cálculo das tarifas de transmissão que vai implicar em baixa na conta de energia A alteração se deu em um dos componentes, o chamado sinal locacional Com isso, quem morar mais próximo da geração paga menos tarifa pelo custo da transmissão Com a mudança, segundo cálculos da agência, os consumidores de norte e nordeste devem pagar R$ 1,23 bilhão a menos por ano no uso da rede de transmissão A mudança deve representar um alívio médio nas tarifas dos consumidores destas regiões de 2,4% em média no nordeste e 0,8% em média no norte Apenas em 2028, a redução será sentida integralmente após o período de transição que será de 5 anos. No entanto, as geradoras de energias localizadas no norte e nordeste vão pagar mais porque usam mais a rede de transmissão A Associação Brasileira de Energia Eólica entrou na justiça para barrar a mudança mas não obteve resultado favorável. Nós do povo vamos acompanhar o desenrolar desta disputa Então, se quiser ficar bem informado sobre esse e outros assuntos assina nosso canal no Youtube e fica de olho no povo.com.br Até mais!